Música Boa noite, boa noite querido irmão Bem vindo a edição especial do programa Encontro com Yahweh Eu serei sua companhia nesses dias Você está no programa espiritual aqui da Palanca TV Você é nossa prioridade Aproveitamos a oportunidade para dizer que o Espírito Santo invada seu coração esta noite Fique preparado Você receberá a bênção que vem da parte do Senhor Meus convidados de hoje são especiais e eles trazem uma música Uma música sentimental, uma música boa Para você poder ser abençoado Nebulosa Celestial é o grupo Eles acabaram de lançar o CD E nós temos o prazer de recebê-los aqui de forma especial Eu me junto a eles para podermos cantar Para podermos abrir esse programa de forma esplendorosa Podemos adorar o Eterno, nosso Senhor Deus Me junto aos jovens para podermos louvar Já te cansas quando alguém te diz Que Jesus está quase a voltar Tu apenas queres ser feliz E talvez ele possa esperar Quando estás com os teus amigos Tens vergonha de ser diferente Eles falam de coisas novas Tu queres ser como toda gente O que é feito da tua vida Se o futuro está nas tuas mãos Tens que dar o máximo em tudo É o lema desta geração Já esqueceste as velhas histórias Que os teus pais liam quando te ias deitar Eram histórias do livro sagrado Que gostavas de escutar O tempo passou devagar Foi marcado o pensamento Tu veste experiências na vida E o teu rumo mudou como o vento Quando aos sábados saíamos juntos Eres sempre o primeiro a chegar Muitas vezes trazias amigos E acabastes por não ficar O que é feito da tua vida Se o futuro está nas tuas mãos Tens que dar o máximo em tudo É o lema desta geração Já esqueceste as velhas histórias Que os teus pais liam quando te ias deitar Eram histórias do livro sagrado Que gostavas de escutar Que gostavas de escutar O que é feito da tua vida Se o futuro está nas tuas mãos Tens que dar o máximo em tudo É o lema desta geração Já esqueceste as velhas histórias Que os teus pais liam quando te ias deitar Eram histórias do livro sagrado Que gostavas de escutar Que gostavas de escutar Tá, tá, zambi Tens que dar o máximo em tudo Eram histórias do livro sagrado Eram histórias do livro sagrado Aleluia Tata Zambi Zambi Tueya Utulamwine Tata Zambi Zambi Tueya Tueya Utulamwine Yena watu tangile Yena wakutufunga Mwilu iashi Uritata Yena watu tangile Yena wakutufunga Mwilu iashi Uritata Tata Tata Zambi Zambi Tueya Tueya Utulamwine Tata Zambi 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 Tueya Tueya Utulamwine Tata Tata Hora Hora Troca receber aqui na nossa casa. Obrigado. É a primeira vez vocês estarem aqui na Palanca TV. Com certeza. É a primeira vez. Por que nunca vieram? Produção, por que nunca passaram por aqui? Bom, mas antes de começar, vamos nos apresentar. Quem são os Nebulosa Celestial? Acabamos de gravar o CD. Está todo fresquinho, mas os ouvintes dessa estação querem conhecer-vos, por favor. Tenha bondade. Primeiro as senhoras. Eu sou a Maira Chacal e faço a voz contra o alto do grupo. Boa noite, eu sou a Inácia Adelaide e canto a voz soprano. Eu sou a Domingas Ernesto, mais conhecida por mim e canto a voz soprano. Matamos Ernesto e faço de novo. Olá, eu sou a Giovanni e é uma coisa eu faço soprano no grupo. Eu sou o Carlos Keiring e canto a voz de baixo. Maravilha, Carlos Keiring, muito obrigado. Estes são os Nebulosa Celestial. Ainda temos mais. O grupo é composto por 14 e por questões adversas. Nós não sabemos por que razão os outros não estão. Quem não está? Sandra Dalla, Sandra... O Elias também. O Elias Israel, o famoso Jonas. Mas quem? O Cardoso. O Valdo. O Cardoso. O Edson. A Karina Meirelles. Eles não estão. Mas com certeza eles irão assistir a edição deste programa especial aqui na nossa estação. Televisão dos Angolanos. Contem-me como é que começou. Eu deixo-me apresentar também. Eu sou o Jaime Chacal. Eu também faço parte deste grupo. Também faço parte. Toco violão e canto. Também faço produção. Graças a Deus. Então, Deus me honrou. Também faço parte do meu grupo desse tão abençoado. Mas vamos falar de como tudo começou. Como tudo começou, o grupo existe há quanto tempo? Este CD é Por Que Razão Sou Agora? Quem vai falar, por favor? Bom, vou tomar eu a palavra. Ok. Como queremos falar para os nossos amigos em casa que nos escutam, que este grupo existe há 22 anos. Ora, foi formado no ano de 96, 1996. De lá para cá são 22 anos. O desejo do CD, ele começa desde a altura que o grupo formou-se. Mas concretizou-se já no ano de 2013. 2013. Sim. É quando começou exatamente o espírito mesmo de termos já o CD formado. Então, quero começar ali, 2013. 2013. A Mimi é das integrantes mais antigas deste grupo, né? Mimi, 2013, sentamos e começamos a falar do CD. Sim, 2013 começou dizendo que na altura que pensamos em gravar o CD, não é? A minha amiga Ruth, que hoje eu digo que ela é minha filhada, o Tico Benda Pedro, de casamento, sim. Ela começou com a ideia de nós temos que lançar um CD. Já estamos há muito tempo, então precisamos de ter um disco. Lá ela reuniu. Eu, na altura, infelizmente, infelizmente, estava de repouso absoluto, estava grávida, não podia me movimentar. Então, a Ruth começou a reunir o pessoal, na qual eu sei que o Jaime Chacalo esteve presente. O Caio, o Caio é que pôde contar bem a história, porque eu depois voltei. Ele começou praticamente com a reunião para o início do CD. Bom, voltando a tomar a palavra, de fato, em 2013, e depois deste início que a Ruth teve, aí já havia convidado o Jaime Chacalo, já como produtor desse projeto, e eu fui associado a este convite. Tivemos as primeiras conversas, que passava por sabermos quantas músicas seriam necessárias, o que o grupo queria, e o Jaime Chacalo, já como produtor, nesse caso, fez muitas perguntas a respeito do desejo do grupo, e nós passamos ao Jaime Chacalo. Recordo-me também termos reunido na casa da Ruth, ficámos lá até 22 horas, 23 horas, para ajustar tudo o que tinha a ver com o nosso desejo, enquanto grupo. E tudo começou ali. Aí depois reuniu-se o grupo, e começamos a ensaiar. Ensaiar. Exatamente. Deixa-me dizer aqui aos ouvintes deste programa, qual é a câmara onde eu estou, deixa-me dizer aos ouvintes deste programa, que nós trouxemos exatamente essa proposta para contar para você como é bênção poder gravar um CD. Não pela essência de gravar um CD, mas porque quando se faz um projeto para eternizar canções e abençoar a vida das pessoas, neste momento você recebe da parte do Senhor várias bênçãos. E quando começou-se a falar do projeto, agora contando, fazendo retrocesso, há quatro, cinco anos atrás, olhava-se para frente um mar de dificuldades. Mas o Senhor, o Senhor, o Deus é fiel e Ele não falha, abençoa os ensaios. Inácia, você foi, você entrou depois. Sim. O projeto, como, mas já nos encontraste a ensaiar nessa altura? Já sim, eu entrei em 2014, foi em janeiro, mas eu encontrei que o grupo já estava a ensaiar, já estavam a preparar um repertório, que seria para a gravação do CD. E esse ensaio durou dois anos, aproximadamente dois anos. Tanto é que eu tive a obrigação de aprender, eram 14 músicas em uma semana, aquilo era uma loucura muito grande, eu tinha que aprender, pronto, mas graças a Deus consegui aprender, depois fomos ensaiando, mas aperfeiçoamos as músicas, as letras, saíram pessoas, entraram outras, eu, por acaso, entrei numa altura em que praticamente acabei substituindo uma pessoa, mas foi bom. Depois foi quando entramos já em estúdio, também, as primeiras captações e tal, o ano foi passando. Então vamos entrar ali. Maira, conta lá a sua experiência de ter passado, passado num projeto, talvez não seja o primeiro, mas essa sensação de ter que abrir mão de muitas coisas para estar dedicada ao ensaio, um projeto que não tinha essa visão de quando iria terminar. Na altura, quando se começou a gravar, não tínhamos ideia sequer de quando podia terminar a gravação, quando podia sair o CD, enfim. Mas essa sensação de poder participar e hoje estar aqui na televisão e contar para as pessoas, para os ouvintes, os telespectadores dessa estação de televisão, conta lá, conta lá essa experiência. Foi uma experiência muito boa. A princípio, não tanto, porque eram muitos ensaios, muitos ensaios, ensaios atrás de ensaios. Você tinha que deixar muita coisa por fazer e ir ao encontro dos outros que estavam lá reunidos. Nossos ensaios duravam 3, 4, 5 horas por dia. Era muito cansativo. E muitas das vezes até já pensei em desistir. Mas... E não desistiu por quê? Não deu, porque o Grupo Nebulosa é uma família e foi difícil, foi difícil. Você entra para lá e já não tem como sair. Eu entrei um pouquinho antes da Inácia, acho que 2, 3 meses antes que entrei da Inácia. E, para ser sincero, os ensaios foram terríveis. Aquela de aprender as músicas e tudo mais. Se eu cantar aqui, você está ali e o produtor, que era um chato, né? Ah, deixou de ser. Estava sempre... Ainda bem que deixou de ser. Ainda bem que deixou de ser. Sempre. Ainda, 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 ainda continua. Mas se vocês estirem aqui na estação... No sentido. Mas se vocês estirem aqui nessa televisão, começarem a chamar e a acusar assim, as pessoas vão achar que é verdade. Não. Bom, vamos ouvir... No bom sentido. No bom sentido, né? Vamos ouvir de uma pessoa séria. Vamos ouvir de uma pessoa séria. Vamos ouvir de uma pessoa séria. Ernesto Matamba, meu amigo. Que prazer tê-lo aqui, na nossa estação da televisão. Boa noite. Bom, sua experiência de estar aqui, eu sei que você já está há muito tempo no grupo. Eu vou tentar pegar aquela parte de chato para um lado positivo. Ah, é? Você, quando trabalha com a diversidade, você precisa ser o que é para que as pessoas sigam. Ok. No caso contrário, a gente deve transformar o chato para o progresso. Que interessante. Imagina, se não fosse aquele termo que se usou a bocadinho, que não é exatamente o que se usa. Não arrepende mais. O chato, a coisa não estaria como está agora, né? Que bom, que bom. Eu acho que quando você trabalha com a diversidade, você tem que moldar as pessoas ao teu projeto. Que bom. Ao teu jeito. As pessoas acham chato, mas não é chato. É essa chatice, é aquela que é necessária. É trabalho. Por rigor. Por rigor. Não é? Mas é uma experiência boa, né? A experiência foi boa, né? Eu também sou um dos fundadores do grupo, né? Na realidade, a falta de um CD era algo que podia consolidar o projeto, porque é muito tempo de trabalho, né? Você trabalha durante 20 anos e não tem nada para mostrar às pessoas de que um homem quando nasce tem uma perspectiva na vida. Fazer um filho, plantar uma árvore, escrever um livro e gravar um disco. Opa! Quando necessário. Então, nós estamos no caminho certo. Já cumprimos com essa parte. Nós estamos no caminho certo. Já cumprimos com essa parte. Giovânia, tua experiência de estar no Nebulosa. Ô, Jaime, eu acho que de todos aqui eu fui a que tive mais trabalho, sabe? Eu acho que sim. É que o pessoal aqui começou com 14 músicas por aprender. Eu comecei com 20. Com 20. E em poucos dias, porque eu tinha que aprender às 20 para estar logo a apresentar. Não foi fácil. Não foi. Não, não foi. Na verdade, o teu convite foi especial. E nós já trabalhamos há anos juntos. Certeza, de certeza. Quando te convidamos, você já fazia parte deste projeto de música. Aliás, deixa aqui dizer uma parte. Há mais de 10 anos que fazemos música para abençoar as pessoas. não essa música popular. Não que a música popular não seja boa. Não, mas aquele outro tipo de música que ajuda a levar as pessoas ao eterno. Coloca as pessoas mais próximas de Deus. Eu acho que nesses 15 anos sempre fizeste parte comigo. e eu sentia que alguma coisa... Assim, estava tudo certo, mas alguma coisa estava a faltar. E então tivemos que chamar na última da hora assim como bombeira para vir, Eu sabia que de uma forma abstrata, eu já estava nas Nebulosas e o meu chamado e a minha presença aqui no grupo veio simplesmente para concretizar aquilo que já era o sonho, já era o chamado. Que bom, que bom. E eu me sinto família. Nebulosas é uma família. A gente não somente cada, eu não encontrei sua música aqui. Que bom. Encontrei irmãos. Eu reencontrei o irmão, meu irmão, meu maninho, né? Não vou dizer aqui o nome. Opa! Encontrei a minha mãe e ganhei, irmãos. Olha, é uma bênção estar aqui. Que bom. Que bom que vocês estão aqui também no nosso programa. Mas dizer que a produção deste CD que hoje trazemos para si para poder ouvir ao vivo, ter o prazer de degustar dessa bênção que recebemos da parte do Senhor, é que não foi fácil. Gravar um projeto, a proposta era que tínhamos que diversificar. Fazer um projeto sem fugir a essência. Como é que é gravar um CD sem fugir o som, a sonoridade, a proposta do disco do grupo que já existe há muitos anos. Não foi fácil. Deu muito trabalho. Contamos com alguns amigos para poder nos ajudar nessa empreitada. Várias pessoas. O mestre Quintino da Banda Movimento, o mestre Correia, o Jonas Anjos, Samuel Fagundes, Lavon Rash, a Orquestra Sinfônica da República Checa. Ajudem-me se eu tiver a esquecer algum nome. São Petersburgo, na Rússia, mais quem. De repente o nome falha. Enfim, contamos com composições tão abençoadas de João Parreirinha, Jorge Duarte, Erginho de Paiva, o famoso Samanonga. Contamos também com o Kai. Boa música. Algumas delas, alguma delas, sim, aquela música é da Mimi. Algumas canções que estão nesse CD, você não terá a oportunidade de ouvir aqui nesse programa desta edição. Mas nas próximas, porque vamos aproveitar já fazer esse convite. Vocês vão passar mais vezes aqui. Se Deus quiser, a produção está a nos ouvir. Vocês vão passar mais vezes aqui. Mas, Jaime, desculpa lá por estar. Tu não te apresentaste. Como é que entraste ao grupo? Como é que eu surgi no grupo? Sim, deixa eu dizer, antes do projeto da gravação, nós já fizemos muito convite ao Jaime, o grupo de Bluosa para entrar e o Jaime nunca aceitou. Isso é verdade. Olha, permita-me que eu fale disso sim na segunda parte, mas agora vamos cantar mais música. Vamos cantar mais música. Tem uma música bonita que é o Ergino de Paiva ou é o Carlos Caíren que compõe essa canção? É Adormeceu. É o Ergino de Paiva. É o Ergino de Paiva. Vamos cantar o Adormeceu. Vamos mostrar esta benção que recebemos da parte do Senhor para aproveitar e abençoar. Por favor, convido a se levantarem. Vamos aí na frente e vamos cantar o Adormeceu. Eu vou encostar o meu violão e eu esqueci de aproveitar. Vamos aproveitar aqui e fugir o protocolo. O Josué nós chamávamos de Josué Carron. Josué Carron. Mas não é Josué Carron. Josué Paulo. Josué Paulo é o nosso amigo que nos faz companhia hoje nesta noite, neste programa para abençoar a sua família. E ele toca Carron e bateria. Portanto... Adormeceu e acontecem situações que revolta o povo a sós. O orgulho e a cobiça são fortes razões de guerras e tribulações. Senhor, em Deus. Senhor, em Ti confiamos em Ti nos maravilhamos porque em breve é o Teu regresso. Maravilhamos-nos por tudo que estará a acontecer é sinal da imidência do Teu reino. O importante é agir, transmitir o amor e fazer sofrer ao Teu redor. Uma noite inocente sem pão e proteção vítimas de rebelião Teu coração deve impulsar É repulsar para o mundo inteiro Este acento a palavra interesseiro repartindo o amor verdadeiro Senhor, em Ti nos maravilhamos porque em breve é o Teu regresso Maravilhamos-nos por tudo que estará a acontecer é sinal da imidência Maravilhamos-nos por tudo Senhor, em Ti Senhor, em Ti nos maravilhamos porque em breve é o Teu regresso Maravilhamos-nos por tudo que estará a acontecer é sinal da imidência Amigo, espalha o grande amor que Deus te dá pela vida inteira ao nosso lado Ele irá sempre no ar a verdade pairará Cristo voltará voltará bem-vindo a segunda parte deste programa preparado especialmente para si preparado para tocar o seu coração preparado exatamente para invadir a sua alma e lhe trazer a mensagem que vem do céu para abençoar preparar a sua família para o encontro com o Eterno os meus convidados são nebulosa celestial esses meus amigos de longas datas mas não são longas datas não são longas datas a minha entrada no grupo foi a pergunta que foi feita pela Mimi foi curiosa na verdade nós somos da mesma igreja cultuamos no mesmo templo e me foi feito convite várias vezes para entrar no grupo para participar mas confesso-vos que naquela altura não era meu interesse não que o grupo não era bom não que não era um lugar bom para se estar não mas talvez porque não sei se é a idade havia também não sei não sei se haviam outros interesses meus eu acho que eu estava com atenção em outro lugar mas demorou muito já já trabalhamos em casamentos já trabalhamos em casamentos em vários eventos com o grupo mas mas confesso que só aceitei quando vocês me chamaram porque eu sabia que vocês iam pagar quando vocês disseram vamos gravar disco aí vamos pagar eu disse uau não tem no princípio não sei não eu não entrei eu aceitei produzir o CD mas era para o dinheiro no princípio mas comecei a gostar do pessoal eu acho que como a Giovania comecei a gostar do pessoal o grupo não é fácil tem gente difícil mas dá para dá para dá para conviver então o Jaime ficou no grupo sem querer né sim não não sem querer sem querer foi despropositado eu comecei a dar ensaio a trabalhar com o grupo tudo no dinheiro mesmo e ah vamos pagar e eu vou participar não era mesmo negócio mas eu acho que depois comecei a sentir um afeto uma coisa começou a dizer para mim que eu precisava fazer parte desse grupo senão eu ia perder senão eu ia perder então aí eu disse não vamos vamos entrar comecei depois aí puxar algumas pessoas eu puxei a Mayra Chacalho puxei a a Inácia Adelaide mas a miúda trabalha me deu não na televisão não por favor é aqui mesmo Chacalho é aqui mesmo desculpa deixa-me lhe recordar que a Mayra só entra se eu me recordo porque sempre que tivéssemos a ensaiar até a Mayra ligava para ti pronto aquele feedback com o esposo estás aonde que hora vejo moro então aí o Jaime viu-se na necessidade para não ter que ser algumas vezes aguardava enquanto ensaiávamos a esposa ficava no carro então associou útil ao agradável para não ter que me solicitar toda hora a mulher ficar já ao meu lado deixa eu contar aqui em primeira mão uma coisa que aconteceu hoje quando estávamos eu não sei se é verdade ou não não sei tenho dúvidas mas hoje quando viemos aqui para esse programa eu acordei a Mayra disse vamos já porque vamos gravar minha televisão é séria temos que ir a correr porque o programa estreia do programa e temos que ir lá e ela disse não vamos calma então eu disse se você não acordar agora eu vou te chutar do grupo sabe o que ela disse? ela disse você não tem competência para me chutar do grupo e eu disse isso já virou uma desordem mas de fato de fato de fato é muito bom fazer parte dessa família eu me sinto honrado de poder estar entre vós mas vamos entre nós não somos os únicos entre nós há mais gente e agora vamos ver o vídeo da Orquestra Sinfónica de São Petersburgo na Rússia a Rússia de São Petersburgo na Rússia Foi uma experiência boa ter a orquestra no nosso CD. É profundo. Fantástico. Não é uma oportunidade que todos podem ter. Nós tivemos a graça de... Está sem trabalho. Não, não. Temos prazer. Deus abençoe a todos. A cortesia da casa. Mas foi especial. Muito. Foi muito especial. Eu me lembro que quando estivemos na rádio... Numa das rádios. Numa das rádios lá do Cavenga, o apresentador disse, opa, vocês estão em Outros Mundos. Olha, isso tem acontecido sempre, onde a gente passa falando isso. Então, Outros Mundos, nós vamos apresentar para você, para ver e receber a bênção desse espaço que preparamos para si. Veja a nossa passagem para St. Petersburg, na Rússia. Noche... Noche... Coisa... Noche... Noche... Primeiro... Maqui... Noche... 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 slow... Marcha de cara... O que é que vocês sentem no coração? Realizados. Realizados mesmo, realizados mesmo, é quem vai comprar o CD original. Com certeza. Não, mas isso aqui permitam as escusas e dizer mesmo, não estou a fazer campanha. Olha, querido irmão, você quando compra um CD pirata, você, e está na Bíblia, no livro de Jeremias, está na pirataria, é pecado. Diz que maldito o homem que se beneficia do esforço do outro sem a devida retribuição, está na Bíblia. Então, bom, você tem duas opções. Ou compra o original, ou pede emprestado, mas copiar, não. Vamos chamar outro amigo, o Marlon Miranda. Marlon Miranda, ele compôs a orquestração, escreveu o arranjo da orquestra jovem que eles vivem. Este camarada tem sensibilidade para tocar a alma. E ele fala para nós, ele dá aqui uma, manda uma mensagem agora para o pessoal do grupo e o pessoal que assiste a este programa de bênção para a sua, para a minha e para a nossa vida. Olá, meus amigos, tudo bem? Aqui quem vos fala é Marlon Miranda. Abraço para os amigos da Angola, para o meu amigo Jaime Chacalli e para os queridos amigos da Nebulosa Celestial. Gente, foi um prazer muito grande poder ter participado desse projeto, ter escrito um arranjo de cordas para a música jovem que era de viver. Foi uma experiência muito legal, eu levei sete horas para escrever aquele arranjo. Foi uma experiência muito legal, porque o Jaime levou esse arranjo para São Petersburgo, na Rússia. Então, foi muito bacana poder participar desse projeto de Nebulosa Celestial. Eu escrevi um outro arranjo também, mas aí não deu muito certo lá de gravar. acabei escrevendo uns tons acima para a trompa, mas ficou então o arranjo do jovem que querem viver. Então, eu desejo todo o sucesso do mundo para os integrantes do Nebulosa Celestial e um forte abraço para o meu amigo Jaime Chacalli. Feliz Natal e Feliz Ano Novo para vocês. Obrigado, Marlon. Obrigado, Marlon. Que prazer poder receber a bênção de ter participado nesse projeto tão importante, tão relevante para os ouvintes, para os cristãos em Angola e não só. Bom, de vídeos não é tudo, não é tudo. Nós ainda continuamos com coisas interessantes para lhe mostrar esta noite. Fique sentado, fique sentado. Espero que tenha, esteja a gostar do que preparamos para si com carinho. Dos Estados Unidos da América recebemos recado do Lavon Rash, nosso amigo baixista. este aqui, controlem, ele é espetacular. Vamos ver. Vocês gostaram do baixo do Lavon Rash? Muito. Ah, esse americano. Eu gostei. Eu gostei. vamos ouvir. Vamos ouvir. shout-out to Nebulosa CSTL. Meu nome é Lavon Rash. Eu play bass on a few songs on a project e I was truly amazed at the amount of talent and man, it was totally awesome. I'm just glad to be a part and blessings to you in all your endeavors. Thank you so much. All right. Hum, 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 não, 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 não acabou. O mestre Quintino é um amigo nosso aqui da banda, nosso Cota. Ele tem ajudado muito os evangélicos, os músicos gostam quando gravam e ele nos deu a honra de poder participar deste CD também na música O Lamba. Um quilapanga, ele, ele, ele meteu guitarras. Você pode ver aqui, você pode ver aqui em primeira mão. Mestre Quintino O mestre Correia, o mestre Correia, que é um outro exímio tocador de percursão. Também participou conosco neste projeto. Quando lhe chamamos, sem cobrar nada, aceitou. Transportou as congas, levou no estúdio e deu nisso. Veja o vídeo, veja o vídeo. Como é bom ter amigos que participam no trabalho para a honra e glória do Senhor Jesus. o vídeo. Tchau, tchau, tchau. 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 Que bonito. Eu quero cantar um pouquinho mais. Quero cantar um pouco mais, aproveitar esse momento de emoção. Vamos cantar, vamos cantar Jovem Queres Viver. Esta música no CD, ela traz um arranjo orquestral de teclado, guitarra, baixo, e nós vamos fazer uma versão, uma versão de piano e voz. Então, convido os meus amigos, meus colegas, querem cantar aqui, sentadinhos, com prazer, aqui vocês mandam. Lembrem-se sempre, lembrem-se sempre, aqui na PTV, você é a nossa prioridade. Então, você pede, nós cumprimos. Eu vou me encostar a este piano maravilhoso que faz parte aqui da nossa estação de televisão e vamos tocar o Jovem Queres Viver para abençoar-te hoje, nesta noite em sua casa. Jovem Queres Viver Jovem Queres Amar Abre o teu coração a Deus e pede pra entrar Olha bem para ti E para, para pensar Quando julgas estar tudo bem Não estejas a errar Então, tu deves procurar O dom de perdoar E ter Jesus no coração Recorde a cruz E vê como Jesus Suplicado ao Pai Que intercedeu por ti Deus é amor Jovem sabe sentir Jovem sabe chorar Estende a tua mão A Deus E pede pra ficar Jesus Gostar de ver O brilho Da tua luz Estás tu Iluminando o mundo Pra volta de Jesus Mas nunca Ajudes a alcançar O dom de perdoar Sem ter Jesus No coração Recorde a cruz Recorde a cruz E vê como Jesus Suplicando ao Pai Intercedeu por ti E então Tu deves procurar O dom de perdoar E ter Jesus E ter Jesus No coração Recorde a cruz E vê como Jesus Suplicando ao Pai Que intercedeu por ti Deus é amor Que Deus abençoe Sua vida Que esta canção Possa transformar O seu coração Que foi Impactante Eu espero sinceramente Que esta música Tenha lhe tocado o coração Tenha chegado lá No fundo Bem no âmago Da sua alma Que possa Transformar a sua vida Que a benção do Senhor Te possa lhe fazer Chegar mais próximo Eu vou continuar Eu vou continuar Eu vou continuar consigo Mas vamos falar um pouco Da edição A nossa produção Preparou algumas imagens De quando nós fomos Tirar as fotos Fomos no mar Como é que ficou A capa do CD Algumas pessoas dizem Alguns amigos curiosos Que já tiveram acesso ao CD Eles dizem que não montaram Que vocês Nós estiveram na canoa Vamos ver Vamos ver as fotos Elas falam por si Produção Produção Cedo levanto o Senhor Me abro completo Para ti Foi curioso Foi curioso Foi bom ter estado ali Nessa sessão E aí? Maravilha Gostaram de estar na canoa? Com certeza Foi muito bom Deu medo Deu medo Para alguns Mas este tema Este tema canoa Deu muito trabalho Escolhi Lembro que Houve muitas discussões Com a diretora do grupo A Mimi Ernesto Ela não é fácil Mas é uma boa pessoa Permitam-me fazer essas escusas E então Foi muito difícil Chegar ao ponto De selecionarmos Essa canção Este tema do álbum Foi curioso E Deixo umas considerações finais Em poucas palavras O que vocês diriam Às pessoas Que ainda não tiveram Algum tipo de contato Com esta música Com este projeto Enfim As pessoas Que ainda não tiveram chance De também receber A bênção que veio Neste projeto Porque essa bênção Que chegou até a nós Não é só para nós Ela tem que chegar Também aos outros Então Alguma palavra Assim cada um de vocês Bem Bem cirúrgico Eu vou ser um bocadinho Cirúrgico Só para falar do tema canoa Muita gente pensa Que o canoa Só veio canoa por vir Se ouvires a música canoa Então saberás Por que a gente escolheu Esta música Se tiveres curiosidade Sobre o tema canoa Ouça a música canoa Saberás por que Que temos este título Nós também aconselhamos Aos ouvintes Desse programa A todas as pessoas Que curtem nosso trabalho Que comprem Comprem mesmo nosso CD Porque foi feito Com muito carinho Foi feito aos mínimos detalhes Para que pudesse Impactar A vida das pessoas Então o que nós devemos dizer É só que Comprem a canoa E vocês irão gostar A seguir A seguir Se quiser conhecer mais O grupo Nebulosa Vai à nossa página Nebulosa Celestial Você vai conhecer mais um pouco Desse grupo E que Essas músicas Foram especialmente Feitas para ti E que E que Possam se rever Nela Tem coisas boas Muito Muito impactantes Você vai gostar Então Se ainda não comprou Compra agora Vai ser bom E atenção O CD Equivalem a dois São 20 músicas Então Você poderá Não se rever Numa Mas numa Outra Das 20 Credo que tenha Uma música Preparada Para tocar Seu coração Então É recheada De mensagens Específicas É uma benção Ter o CD Em casa Uma das minhas Preferidas Música Na última noite Eu amo Ouvir essa música Eu queria Que você também Podesse ouvir Essa música Dentre outras A canoa São músicas Com mensagens Cada uma delas Uma mais linda Que a outra Não falo Por pertencer No grupo Porque É o que é Carlos Sim Eu convido As pessoas A adquirir Um CD E Que possam Ouvi-lo E Porque tem Músicas Que curam Os problemas Da alma Enfim Então Nada melhor Que ter o CD Ah meu amigo Meu amigo Eu Eu Deixo uma mensagem Forte para o seu coração Nesta noite Adorar o nosso Deus eterno É a melhor coisa Não há nada Mais especial Do que Ter a esperança Esperança De que O nosso Deus Um dia Retornará E toda a dor E sofrimento Que você passa Não importa Não importa O que tenhas passado Ainda hoje Mesmo Ainda agora Pouco O sofrimento Que você teve Se você Colocar isto Na mão De Deus Esta dor Mesmo que sintas Será uma dor Diferente Então seja Então seja um adorador Do Senhor eterno Do nosso Deus Nosso Pai Criador Seus da Terra E que este programa Tenha Entrado Do seu coração E que Tenha abençoado A sua vida A sua família A sua casa Se eventualmente Em algum momento Em que Passamos Este programa Aqui Você sentiu Vontade De abraçar O Senhor Vontade De falar Para Ele Aquilo que você Sente Então já valeu A pena Ter estado Conectado Aqui Neste Encontro Com o Senhor Encontro Com o Yahweh Encontro Com o Eterno Obrigado Obrigado Eu despeço-me Na próxima semana Temos encontro Marcado Aqui Na PTV Com muito carinho Mas vocês não vão Sem cantar Não vão sair daqui Sem cantar Vamos terminar Este programa Com a música Com a música Convite 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 Eu despeço-me Com carinho Para a semana Temos encontro De novo Tchau Tchau Fique com Deus Eu peço vocês Para irmos cantar A música Convite Nesta noite De louvor e adoração Adeus Ao passar pela estrada Da vida Eu vou Encontrar Senhor Meu refúgio Fortaleza E meu guia Iluminar O meu caminho Fortaleza Onde eu fui Onde eu fui Chamada A festejar O que convida Será O Senhor O fundamento Da festa Ter o fim Ter o fim Será fim A canjo A anjos De luz Sua justiça É lei Verdade Eu amei Com todo Meu coração Escuta-me Oh Senhor E seguirei Os seus estatutos Vivifica-me 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 E aí Há um convite no céu onde eu fui chamada a festejar O que convida será o Senhor, o fundamento da festa Há um convite no céu onde eu fui chamada a festejar O que convida será o Senhor, o fundamento da festa Há um convite no céu onde eu fui chamada a festejar O que convida será o Senhor, o fundamento da festa Há um convite no céu onde eu fui chamada a festejar Há um convite no céu onde eu fui chamada a festejar Há um convite no céu onde eu fui chamada a festejar